Entre tantos mistérios que envolvem os piratas Barba Negra, um deles finalmente é desvendado. O décimo Capitão Titânico surge e ele tem a força capaz de rivalizar com o mundo. A Okiji nos revela alguns dos maiores mistérios dos mares e adiciona novas lendas. Quem é o capitão do navio negro capaz de criar redemoinhos nos mares? Por que a Okiji virou realmente um pirata? Quero saber tudo sobre esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Não vou perguntar. Eu sei que vocês também. Por que? Esse é o melhor capítulo na história de uma vez. E eu não estou mentindo. Esse capítulo foi surreal. Eu pelo menos tive umas sensações aqui de estar lendo um capítulo pré-timeskip. Muito bom. Tudo que eu achava que iria acontecer, não aconteceu. E Tiro Oda é um gênio na escrita. E esse é um dos melhores capítulos sim da história de One Piece. O que aconteceu com a Okiji? Ele não é da Sword. Por que ele virou um pirata? Quem é o capitão do navio negro? O homem com as marcas de queimadura? Já tem sua ideia? Primeiro assiste o vídeo até o final. Que talvez você possa ficar mais confuso. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, você se inscreve. Se você já é da pior geração, já sabe. Dispara o like. Senão Barba Negra vai dizer room. E agora com vocês. Tudo sobre o ofício. Então vamos lá, meus amigos. Começar com essa capa colorida desenhada por Eichiro Oda. Que praticamente confirma que Sanji vai ter um haki do rei. Mas como assim, Evandro? Sim. Essas capas sempre tem dicas, galera. Temos uma em que o Zoro surgiu com o mapa do tesouro. E nele tinha o Kanji de Eima. E depois ele achou a espada. Temos também essa aqui do Luffy. Com o visual de Nika. Entre tantas outras. Mas nesse aqui temos o Sanji. Acordado. Lendo até tarde um livro escrito Cooking. Notaram o erro e a dica aqui? Cozinhar em inglês é Cooking. Com dois Os. E aqui Oda deliberadamente escreveu errado por um motivo e tanto. Em inglês, haki do rei é abreviado como COC. Ou Color of Conqueror. Acordo Conquistador. Ou seja, COC King. Todo mundo apagado e o Sanji acordado. Podem anotar que sim. É um prenúncio e tanto deixado pelo autor. E vou até fazer um vídeo depois sobre isso. Mas quase com certeza o Sanji vai despertar haki do rei. Depois dessa dica fica até meio óbvio. Mas vamos ao capítulo que é um ápice inteiro. Convenhamos, né? Começa com uma cena já épica do Garp devastando parte da Liratinozu. Enquanto seu navio em queda é amortecido pelos poderes do Príncipe Gruz. Essa cena eu quero muito ver ela no anime. O melhor de tudo é que o Garp depois de tudo isso boceja. E se pergunta quando foi que ficou tão fraco. Eu me lembrei sabe de qual cena? A fuga do Luffy de Water 7. Quando o Garp depois que ele joga uma bala de canhão no Sanji. Com suas mãos nuas. Diz que seu poder vem diminuindo ultimamente. Essa cena se torna até mais assustadora agora depois de ver o seu real poder. O Kobe consegue se aproximar deles. E eu queria destacar aqui a sua frase sobre que até mesmo pessoas que não fazem parte da Sword estão ali para o ajudar. Vemos Kujako e Gruz nessa cena. Mas também temos a Tashig por perto. E eu me pergunto se ela não faz parte da Sword. Porque o Smoker. Eu acho que todos nós sempre apostamos que ele fazia parte da Sword. Pelos seus questionamentos sobre as atitudes do governo mundial. E se ele é da Sword. Tashig o seguiria. Mas agora abre a possibilidade de que isto não seja verdade. Isso aqui é só o começo de um dos capítulos mais imprevisíveis que eu já li em minha vida. Tudo que eu achava certo e previsível iria acontecer. Foi por água abaixo. Depois de ler esse capítulo. Até porque eu mesmo achei que o Okji estava chegando na ilha de Egghead. Mas não. Ele surge do nada aqui e congela Ribari. Kobe corre para ajudá-lo e o Okji vai enfrentar agora a Garp. Olha que curioso galera. Congelar Ribari parece pessoal de alguma forma. Porque eu trouxe para vocês aqui já a teoria no canal. De que ela pode ser filho ou parente do Akainu. Devido ao fato dela ser a única personagem a usar o mesmo dialeto do Akainu em One Piece. Então não acham estranho que o Okji tenha congelado Ribari e não Kobe. Isto não pode ser coincidência. Outra coisa. Mais uma vez Oda provando ser um grande mestre na escrita. Eu acompanho One Piece há mais de 23 anos. Garp versus Okji é a última coisa que eu iria imaginar. O Okji ele tem uma dívida ainda com o Garp não revelada. Mas descobrimos que ele também foi seu aprendiz número 1. Fora toda essa coisa que sempre apostamos do Okji ser um membro da Sword. Ele ainda tem altas possibilidades sim de ser. Estar apenas fingindo aqui contra o Garp. Mas é muito legal como Oda plantou dúvidas em nós. Isso é o que torna One Piece genial. Temos então o flashback sobre como Titi e Okji se conheceram. E isso aconteceu em uma certa ilha um ano após a Okji versus Akainu lá em Punk Hazard. Parte dos piratas do Barba Negra chegam a essa ilha e veem alguns dos seus nakamas congelados. Sanron Wolf, Vasco Shot e Doc Ki. Barba Negra invade o bar já sabendo quem havia feito aquilo por conhecer os poderes. E pede para Okji descongelar seus companheiros porque se ele usar a Gura Gura no Mi ele os deixaria em pedaços. Mas após isso eles bebem e acabam se dando bem. E olha que legal isso aqui galera. O Barba Negra mostrou algo muito parecido com o Luffy. Porque o Luffy nunca chama ninguém que não é do seu bando pelo nome certo. Sempre por apelidos. Yamato lhe chamava de Yamaô. Lao de Trau. A Bonnie lhe chamou de Bogen. O Barba Negra faz o mesmo aqui. Ele chama a Okji de Ice Candy por um apelido. Isso aqui é o tipo de entrelinha que eu adoro entre Luffy e Barba Negra sendo parecidos e opostos. Como vimos lá em Jaya. Com ambos gostando e odiando a torta e a bebida daquele bar. Bom, a Okji contando piadas de Akainu também é muito bom. Aí, olha que legal. Temos aqui a confirmação de que sim. Ele realmente perdeu a perna na sua luta contra o Akainu. Isso já havia sido mostrado no filme Z. Mas agora acabou de ser canonizado. Lafitte sussurra para o Tite para matar o Okji e tomar seu poder para a tripulação. Mas o ex-almirante escuta e fica com raiva. Pronto para lutar contra eles. Mas Tite pede desculpas pelas palavras de Lafitte. E oferece a Okji para se juntar a eles. Primeiro que o Okji meio que solou metade dos piratas do Barba Negra ali. Legal que o Doflamingo parece ser mais poderoso do que eles. Porque ele conseguiu sair do congelamento do Okji lá em Punk Hazard com certa facilidade. Tite pergunta ao Okji sobre o homem com as marcas de queimadura. Porque parece que esse homem tem o último role de poneglyph restante. É dito que o homem da cicatriz de queimadura anda em um navio negro e pode criar redemoinhos para afundar os seus inimigos no mar. Shiryu diz que talvez esse homem com as marcas de queimaduras pode trabalhar para o governo mundial. Porque não seria uma surpresa se o governo mundial mantivesse um role de poneglyph com eles. Para evitar que os piratas pudessem chegar ao tesouro One Piece. Já Okji nega saber qualquer coisa sobre o homem com marcas de queimaduras. E diz que suas únicas lembranças sobre poneglyphs vem de um passado longínquo em Ohara. Se ele tivesse visto uma pedra vermelha lá, ele teria se lembrado dela. Vamos lá galera. O Barba Negra sempre foi um personagem muito bem escrito. Mas o fato dele estar mais aberto a recrutar os seus inimigos do que matá-lo. É muito interessante. Porque ele é como um Luffy malvado, mas com seu carisma. O Barba Negra também parece ter o maior poder dos mares assim como o Luffy. Eu realmente gosto de como o Titch se desenvolveu como personagem. E como a sua tripulação pirata parece ter uma sinergia semelhante aos chapéus de palha. Eles se sentem como a única tripulação pirata verdadeira e tradicional. Embora os membros sejam opostos completos. Eu acho muito interessante como a dinâmica entre as duas equipes. De Luffy e Barba Negra é semelhante. Assim como os chapéus de palha, Barba Negra aponta que cada pessoa na sua equipe tem os seus próprios objetivos. Ou seja, seus objetivos e motivações como tripulantes e capitães são muito semelhantes. Mas seus métodos e aspirações quase não poderiam ser mais diferentes. Eles são realmente uma equipe de vilões perfeita para os chapéus de palha enfrentarem. E mais uma vez a escrita de Yuda é impecável aqui. Porque está ficando muito mais difícil torcer contra o Barba Negra e a sua equipe com o passar do tempo. Então temos essa reviravolta. A Okiji é o décimo capitão titânico confirmado. E é surreal como eu agora estou com dúvidas de algo que eu já tinha certeza. A Okiji realmente se perdeu? Ele não é um membro secreto da SWORD? Eu sinto que todo mundo, como eu, pensou que sim. Ele era um agente duplo o tempo todo. Eu acho que o Yuda foi muito bom aqui colocar dúvidas na nossa cabeça sobre isso. Já o homem com a cicatriz de queimadura é intrigante. É bizarro como ontem sal era a certeza. E hoje tem milhares de novas apostas. Dragon, Zeebek, um homem-peixe, alguma lenda desconhecida. Bom, eu não acho que seja o governo mundial por trás desse homem. Eles teriam colocado o Road Poneglyph em um cofre lá em Mary Joyce. E não deixariam ele vagando por aí em um navio em alto mar. Visto até o que aconteceu com a fruta do Luffy. Esse Poneglyph, meus amigos, estava na ilha dos homens-peixes. E é preciso lembrar que já vimos alguém criando redemoinhos. Que é dito o poder do homem com marcas de queimadura. Os próprios homens-peixes fizeram isso. No arco do Arlong, seus piratas moveram corais para as correntes marítimas. E assim afundaram o navio da marinha em um redemoinho. Como os piratas do Barba Negra citam que seu poder de criar redemoinhos pode ser uma Akuma no Mi. Por que não uma fruta que pode criar, sei lá, corais? É possível utilizar poderes de frutas na água. O próprio Aokiji congela o mar para andar de bicicleta. Então poderia sim ser algum tipo de poder de Akuma no Mi. De qualquer forma, é curioso que já vimos homens-peixes criando redemoinhos. E também o homem marcado por queimaduras tem um poliglife que era da ilha dos homens-peixes. Quem garante que a marca de queimadura não seria aí o símbolo dos escravos que os nobres mundiais marcam as pessoas. Outra possibilidade poderia ser Monkey de Dragon. Parece bastante alinhado com o que vimos do Dragon lá em Logital. Ventanias, tempestades, combina com redemoinhos. E isso até explicaria porque o Barba Negra atacou a ilha de Báltigo, lar dos revolucionários. Quando tudo que ele queria conseguir o One Piece atacar Dragon geralmente não faria sentido. Porque parece um grande desvio para derrubar uma facção que nem é um obstáculo para ser o Rei Pirata. A menos, obviamente, que eles tivessem realmente um poliglife de sua posse. Porém, já vimos o navio do Dragon, galera. Ele não é preto. O Viento Grama já foi mostrado. O Dragon estava no paraíso com os revolucionários e não no Novo Mundo. Além do mais, se for o Dragon, por que não chamá-lo de Dragon? Todo o mundo conhece ele. Até mesmo a Nami e o Sanji conheciam o Dragon pré-Timeskip. Bom, poderia ser, quem sabe, David Jones. Seria legal, hein? A lenda da pirataria condenado pelo demônio a vagar eternamente pelos mares. E pode, galera, realmente ser algum personagem novo e não nomeado ainda. Eu estou com uma sensação, galera, que o homem marcado pelas queimaduras pode, sabe, ser quem? Aquele misterioso personagem que aparece na capa com o Crocos. O Oda tem que desvendar esse mistério ainda. E pode nos surpreender com alguém próximo aos piratas Roger. Então é uma aposta que eu gosto bastante de manter ativa aí. Mas o que mais nos confundiu, sem dúvidas, foi essa coisa do navio todo preto e o poder de criar redemoinhos. O Sal ainda é uma aposta viva. Afinal, vimos ele todo enfaixado, porque se queimou com o gelo do Al-Kiji. O Sal pode criar redemoinhos? Seria inesperado, mas não vimos o seu poder. Ele era um vice-almirante, então deve ser muito poderoso com algum tipo de habilidade única. Me pareceu que o Al-Kiji, no fim, estava tentando despistá-los, dizendo que não viu nada em Ohara. Ele o fez e é claro que Sal também estava lá e sabia de mais coisas. Mas de qualquer forma, eu só me pergunto que tipo de habilidade esses redemoinhos são. Eu acho que é seguro dizer que a dica mais próxima que temos é que pode ter sido essa pessoa que colocou a bônei no redemoinho. Lembram quando o Luffy a encontrou e a salvou antes de Egghead? Bom, o navio negro pode estar mais perto do que imaginamos. Mas voltando ao presente, Garp vs. Aokiji. Ficamos realmente sabendo que a Aokiji foi o aprendiz número 1 do Garp. Isso é muito legal porque foi o Sengoku que indicou a Aokiji para ser almirante de frota. Mostra bem a sinergia dos dois amigos em formar marinheiros. A Aokiji diz ao vovô que aprecia como ele sempre fez o que queria e agora ele também faz isso. Está fazendo o que ele quer. É por isso que está seguindo Titch. Garp nos diz algo muito bom. Que achou que havia o ensinado a viver no presente. Aokiji claramente sente culpa pelo que aconteceu em Ohara. Esse é o principal motivo dele sair da marinha. Entrando na suorde ou não. Mas voltando a ele, realmente se aliar ao Barba Negra porque quis. Isso ainda não confirma que ele é totalmente leal ao Barba Negra. Nem mesmo os piratas do Barba Negra parecem ser leais a ele. Quem garante que Garp e Aokiji não tem um acordo de antemão aí. Porque o Kobe parece bem confuso com as ações do Aokiji. E claro que ele sendo o décimo capitão titânico. Ele teria que lutar para mantê-lo seu disfarce. Isso é caso ele realmente exista. Bom, Aokiji congela o Garp mas não tem qualquer efeito nele. E então Garp usa o seu novo ataque chamado Blue Hole. Um buraco azul que manda a Aokiji em um enorme buraco no chão. Garp é o melhor exemplo que absolutamente merecemos de como o poder de um personagem do nível rei pirata aumentaria os eventos atuais de One Piece. Imagine um Barba Branca não doente. Ou então se Roger ainda estivesse vivo e vagando pelo mundo como Garp está fazendo. E se Garp pode fazer isso no final dos seus 70 anos, imagine ele e Roger nos seus auges. Sinceramente, Garp provavelmente teria afundado o Marineford sozinho naquela época se o Sengoku não o tivesse parado. A Kainu levou 10 dias para derrotar a Aokiji. O Garp... Dois segundos. Eu acho que não foi derrotado não. Bom, o Garp chamando a si mesmo de fraco é muito surpreendente, retrospecto. Fazer coisas que ainda não vimos os níveis mais altos dessa era fazer é uma loucura. Eu confesso que dói ver o Garp dar golpes assim em um ex-almirante e também no seu discípulo. Eu não sei como vai ser o resto dessa luta. Quem sabe o despertar de uma logueia finalmente surja. Mas Garp, mesmo velho, não é uma tarefa simples. Vale mencionar que a última vez que o almirante afundou alguém, morreu. Sim, esse ataque parece exatamente com o que o Barba Branca usou contra o Akainu. O que nos deixa bandeiras negras de morte no ar. Obviamente, Garp era intocável no seu auge. Infelizmente, o tempo não espera por ninguém. Não esperou pelo Barba Branca e certamente não vai esperar pelo Garp. Mas, enquanto essa luta não tem desfecho, vamos para a Ilha Wither. Lau foi derrotado. Tete está ofegante com sangue no rosto e ele está decidindo o que deve fazer agora com os poderes de Lau. Vender ou usar a Opiopilomi para se tornar imortal. Isso é legal porque mostra que o Barba Negra nunca teve interesse nessa fruta. Parece casual demais em pensar o que vai fazer com ela. Mas, para nossa surpresa, Bepo vê o que está acontecendo com seu capitão. E então, em última medida, toma um remédio especial que Cho perdeu a ele. Este medicamento permite que Bepo mude para a forma Sulong. Bepo ficou muito louco nessa forma, galera. Eu adorei. Parece o Volibir lá do League of Legends. Ele é um enorme urso polar insano. E como esperamos por isso acontecerem. Bepo ataca Tete antes que ele possa fazer qualquer coisa ou roubar o poder de Lau. E então, Bepo leva o Lau para o bar. Podemos ver que o Polartang, o submarino do Lau, foi destruído. E o resto dos piratas coração estão no mar, caídos. Lau e seus piratas do coração foram derrotados. E uau. Barba Negra vencendo Lau era esperado. A questão é como ele fez isso. Nem Kaido, nem Big Mom conseguiram chegar perto do Lau quando ele usava seus shambles. Mais uma vez, o poder oculto de Tete que derrota todos fora das telas. Shanks, Ace, Marco e agora o Lau. Agora, Sulong sem lua. Chopper nos surpreendeu. Será que foi a Rumble Ball? Espero que sim e que expliquem mais sobre o que foi esse medicamento. Claro que você pode se perguntar também como Bepo assustou o Imperador. Visto que Jack lutou contra vários Sulongs lá em um ano. Mas notem a composição da cena aqui, meus amigos. Barba Negra provavelmente estava em choque completo nesse momento. Ele pensou que a batalha já havia acabado. E o Lau e a sua tripulação estavam inconscientes ou mesmo mortos. Mas aqui aparece um Mink Sulong no meio do dia. Algo considerado impossível. Bom, o resultado da luta do Lau eu acho que é a única coisa previsível desse capítulo. E honestamente, isto é o melhor que pode acontecer. Lau é derrotado, mas não aniquilado. Ele ainda tem coisas a fazer narrativamente na história. Quanto a seus piratas, o Oda fez questão de nos contar que os piratas do coração são uma equipe totalmente especializada em combates aquáticos. Então certamente eles vão ficar bem. Então, Barba Negra acabou de ganhar os Poneglyphes do Lau? Bem possível que sim. E lembrem que o Lau tinha o Poneglyph de Zou. Ao qual o Barba Negra disse que não conseguia pegar nesse mesmo capítulo. Ou seja, eles devem ter agora da Big Mom, de Oano e também o de Zou. Faltando apenas o último Poneglyph. Que capítulo, meus amigos? Eu tive sensações que senti há muito tempo durante o pré-timeskip. E agora temos uma das maiores reviravoltas acontecendo. Sem dúvidas, um capítulo nota mil. Alkiji se tornando o décimo capitão titânico. É sem dúvidas o melhor desse capítulo. Soa engraçado e poético ao mesmo tempo que todos os protegidos mais importantes do Garp continuam se transformando em piratas. Alkiji, Luffy, Ace. Mas não vai acontecer mais desta vez. Porque Kobe era um pirata que virou marinheiro graças ao Luffy. A ironia de algumas coisas, às vezes, pode acabar sendo bela. Minha nossa, que capítulo, meus amigos? Quem é o homem marcado pelas queimaduras? Pode ser o Sal? Pode ser um personagem novo? É o Dragon? É o Scopper Gaban? Algum homem peixe que ainda não foi revelado? Aquele que fazia parte da tripulação do Roger? Quais suas ideias e suas teorias? Incrível. Como minhas certezas foram completamente esmagadas. E agora estou confuso e cheio de dúvidas. Alkiji sempre foi um membro da Sword na minha cabeça. Mas agora eu não sei mais o que ele vai fazer. Ainda me agarro a esperança que sim. Ele vai ser um agente duplo. Só está fingindo ali. Espero que ele acaba indo para o lado do bem no final de tudo. Temos essa coisa dos redemoinhos. Que pode ser uma economia realmente fazendo alguma coisa nas correntes marítimas. criando corais. Seria interessante ter uma paramécia que cria corais no mundo de One Piece. Combina bastante. Será que é o David Jones? Lendário pirata? Quem você acha que é? Coloca suas teorias aqui nos comentários. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Estrela